Olá amigos, bem-vindos ao canal do tio Vitor. Hoje o tio traz aqui uma novidade da Parkside, portanto uma quinadeira manual. Portanto, o que é que consiste esta máquina para tu fazeres as tuas quinagens em casa? Queres fazer um tabuleiro, queres fazer alguma coisa do género, um L, alguma coisa em chapa, consegues fazer com esta máquina. Bom malta, então esta máquina é o seguinte, portanto esta máquina vem com uma furação para tu poderes fixar à bancada, portanto vem com quatro furos e entretanto também tens um ângulo de 0 a 90 graus, portanto tu consegues fazer uma esquadria ou um ângulo mais aberto, o que depois decidires fazer. Portanto, a largura máxima de entrada da chapa, portanto são 460 milímetros, tu não podes pôr nada a mais do que esta medida, senão depois não te entra aqui dentro da quinadeira. Entra na espessura da chapa que tu podes quinar aqui é de 1,2 milímetros, o máximo. Portanto, eu penso que se utilizar chapa de alumínio, que é o meu caso que uso muito chapa de alumínio, provavelmente eu até vou conseguir quinar uma chapa de 2 milímetros, 2 milímetros. Mas aqui assim, no manual diz-nos que podes utilizar uma chapa de apenas 1 milímetro, 2 milímetros. Portanto, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Portanto, é assim, a operação desta máquina, o que é que faz é, portanto, com duas alavancas e tu enfias a chapa e fazes força e quinas isso. Mas entretanto, vamos já abrir para ver o que temos aqui. Bom malta, então o que temos aqui assim, vamos lá ver. Portanto, o manual de instruções já aqui está, aqui assim, vê-se que a caixa traz alguma sujidade de óleo, provavelmente, como isto são peças em aço, é para não haver ferrugem, portanto, bem lubrificadas. Vamos lá então colocar assim, exatamente. Bom, temos aqui uma barra em aço, que é para fazer de apoio. E temos aqui assim, a máquina. Portanto, as duas alavancas também. Aqui na deira é esta peça aqui assim, que te faz isto. Colocas aqui a chapa e ela vai-te dobrar a chapa. Bom, entretanto, vem com estas duas alavancas, que nós colocamos aqui assim. Vou virar. Como podem ver, aqui assim tem um furo, onde tu colocas a alavanca aqui dentro. E depois tens aqui um parafuso para apertar-se para a alavanca não saltar fora. Ok, malta? E daqui deste lado igual. Pronto. Agora colocamos aqui assim, apertamos estes parafusos e está feito. Bom, e então depois de nós termos colocado aqui as alavancas, para nós fazermos força, temos de colocar aqui uns parafusos, portanto, para fixar à bancada. Depois de tudo isto estar feito, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar a chapa, a vossa chapa aqui em cima, que vão trabalhar nela. Metem a distância que vocês precisam. Portanto, baseado aqui na conjugação, nesta parte aqui assim. A medida será daqui para a frente. Ou fazem uma marcação e fica aqui assim, nesta parte da quinagem. Mas para quinar, o que é que vocês têm que fazer? Têm que colocar a chapa aqui em cima e colocar esta barra. Ok, malta? Bom, isto não vem com grampos, apesar da imagem do folheto, vem com 2 grampos, mas diz que não tem acessórios incluídos. Portanto, vocês depois vão ter que ter os vossos grampos. Prendem um grampo deste lado, após a chapa estar aqui encaixada, e outro grampo deste lado. Após os grampos estarem apertados, bem apertados, como está na medida, vocês só têm que fazer isto com as duas mãos e vergar a chapa. Ok? Podes ir de 0 a 90 graus. Depois tu é que vês o que é que precisas. Bom, mas entretanto temos que fazer o teste para ver se realmente a chapa de 1,2 ou se há hipótese de conseguir devergar a chapa um grampo mais espessa. Eu penso que, pelo menos em alumínio, eu acho que se consegue, pelo menos em 2 minutos, conseguimos decorvar isto. Bom, e então só faltava-vos dizer que o fabricante desta máquina é a Delta Sport. No canal ainda não tivemos nenhuma máquina que o fabricante fosse este, mas até ver, portanto isto aqui não é elétrico, não é uma máquina elétrica, mas a nível de concepção está muito porreirinha, está bem fabricada, não há aqui partes ásperas, não há nada assim por e além. Acho que está muito boa e pelo preço... Bom, malta, vocês depois façam o teste e digam-me alguma coisa também, porque eu a fazer é uma coisa, vocês aí a fazer em casa podem encontrar algum defeito e nós a falarmos é que nos entendemos como se estima a dizer. Ok, malta? Vá, vamos então avançar. Vá, vamos lá. 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 Bom, malta, agora após o teste já se viu que realmente esta pequena quinadeira faz imenso jeito porque, como viram, portanto com o alumínio consegue-se de quinar até 2 minutos. Mas ok, alumínio é mais macio, sim, tudo bem. No manual diz-me só 1,5, não peço desculpa, mas chapa normal de 1,2, quinas muito bem, como vocês viram aí no vídeo, portanto aquelas chapas em ferro que eu quinei e então a chapa de alumínio pode ser um pouco mais grossa que dá na mesma. Como é mais macia, ok. Mas pronto, por este preço e é o que manda é mesmo isto aqui assim, portanto temos hipótese de ser um pouco maior. Portanto, quinas-os desde os 460 milímetros para baixo, estás sempre à vontade, consegues quinar, podes quinar umas barras, algumas coisas, umas chapinhas mais fininhas, algumas coisas que tu queiras fazer. Dá imenso jeito, pois está fixado na bancada, tudo bem. Ok, malta? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Um abraço!